Olá Margarida. Bem-vinda à nossa selfie. Muito obrigada. Por isso é assim, nós antes, para começarmos, eu já fiz, agora também tenho que fazer contigo. Vamos começar de uma maneira muito original, que é tirar-me. Claro que sim. Vamos a fazer isto. Margarida, a tua estreia na nossa TV. A minha estreia na TV. Estás muito nervosa. Um bocadinho. Como é que tem sido o desafio? É assim, tem sido realmente mesmo muito desafiante, até porque pronto, eu nunca tinha feito nada e agora veio assim de repente, a minha agência, a Central Models, chamou-me para um casting e eles sempre me disseram para eu ir ao máximo de castings possíveis para ganhar experiência e este era mais um. Correu bem. Correu muito bem. Já tinhas pensado em ser atriz? É assim, um sonho teu? Quando eu era pequenina, eu dizia aos meus pais que eles um dia me iam ver na televisão, mas entretanto este sonho passou a mim. Mas agora eu volto. Porque agora estás muito mais velha, ela agora está já nos 30, 40. Exatamente, se estivesse que começar a acreditar. Já, já. Mas olha, mas os teus pais agora vão-te ver na televisão. É verdade. Ansiosa pela estreia? Muito, muito, muito. Olha, e o William, que eles têm-te recebido bem? Têm-me recebido muito bem, são todos muito simpáticos. Alguém que nos queiras destacar? Talvez o meu paizinho, o Paulo Pires, tem-me acolhido muito bem. Tu já viste. Não só há este projeto para começar, como o teu pai, o Paulo Pires. Tudo a correr bem para ti. Obrigada, minha querida, bom trabalho. Muito obrigada. Obrigada, gente.